Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Estamos nos aproximando do lançamento do Stalker 2, que tá chegando aí. E nesse vídeo eu quero falar sobre o jogo pra vocês aqui, de coisas que vocês precisam saber sobre o Stalker 2 antes de você jogar. Aquelas informações, né, de muitas coisas relacionadas ao jogo, pra você conhecer um pouco mais sobre ele e talvez dar aquela hypada, né? E então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. O Stalker 2 é um jogo da franquia Stalker e depois do desastre de Chernobyl, né, tudo mudou. O ambiente mudou drasticamente e ficou ali atingido pela radiação, com mutantes violentos, anomalias e acabaram se formando grupos e facções dentro desse local. O Stalker 2, como vocês sabem, ele é uma sequência de 3 jogos que vieram antes do Stalker 1. Mas você não precisa ter jogado os jogos anteriores, tá? Então, dá pra você jogar tranquilamente o jogo sem você ter revisitado nenhum antes dele. Entretanto, os desenvolvedores falam que pra você ter uma imersão maior é interessante. Então, assim, tem personagens dos jogos anteriores que vão estar de volta aqui. Facções, locais, vão estar de volta. Então, sempre tem aquela sensação de falar, caramba, eu lembro disso aqui. Caramba, esse personagem aqui. Pra quem é novo, não vai ter essa sensação, mas vai conseguir curtir, desfrutar a história e zerar o jogo normalmente aí. O Stalker é um jogo de primeira pessoa, de mundo aberto, com escolhas. O combate dele é um combate difícil. Ele é um jogo que ele não dá muito a mão pro jogador. Ele tem 3 opções de dificuldades que você pode escolher. Na dificuldade normal, ele já apresenta uma dificuldade mais elevada, onde alguns projetos podem mandar você de arrasta. Alguns golpes de mutantes ali podem mandar você de arrasta também. Então, é um jogo que tem uma dificuldade e muita coisa você vai descobrindo na tentativa e erro. Esse é o foco do jogo. Então, ele meio que te joga ali no mundo e fala, ó, seja feliz, meu amigo, vá se divertir, né? Não sei o quão fácil fica o modo fácil, mas o modo normal, que foi onde eu testei o jogo em alguns pedaços, ele era um jogo que sim, tem potencial pra você falecer diversas vezes. O jogo, além disso, possui umas mecânicas de fome, sono, radiação, e isso vai trazendo consequências aí pros seus personagens negativamente. Então, você tem que comer de tempo em tempo, você tem itens ali que você vai lutear dos inimigos, né, você vai pegar balas, você vai pegar kits pra você se curar, você vai pegar comida também. E essa comida serve pra justamente matar a fome do personagem. Ele é um jogo não linear, então você pode fazer muitas coisas conforme você tá explorando o jogo. Você tem muitas opções de liberdade, você pega quests com NPCs, e você tem opções que você pode escolher, isso impacta. O jogo vai possuir três finais no total, eram quatro, eles falaram que mudaram pra três, então, dependendo do que você fizer no jogo, você vai ativar finais diferentes, e ele te dá escolhas, assim, bem livres mesmo. Teve um NPC que me deu uma quest no jogo, e eu mirei isso no NPC, né, só que o retículo, né, da arma ficou verde, eu falei, beleza, o jogo não vai deixar eu fazer nada com esse NPC. Apertei o botão pra disparar. É, o NPC virou história, então, você é bem livre, né, até pros NPCs que te deram quest, você pode chegar lá e, ó, mandar de arrasta eles aí, tá? É bem legal ali, o jogo te dá uma liberdade, né, boas liberdades e escolhas, tem até algumas coisinhas a mais que eu vou falar mais pra frente, tá? Em relação ao tamanho do mapa, ele é um jogo de mundo aberto, repetindo o que eu disse, ele vai ter em volta ali de 60km². É um tamanho de mapa grande, muito bom. Efeito de comparação com o Elder Ring, 79km o Elder Ring tem contra 60. Então, o mapa de Elder Ring é um pouco maior que o Elder Stalker, mas o mapa de Elder Ring já é gigante pra mim. Então, eu achei um excelente tamanho, eu não curto mapas extremamente gigantescos também não, porque eles precisam ser bem pensados, né, tudo feito à mão, então eles precisam ponderar bem localizações, NPCs, quests, locais, eles precisam fazer isso bem, e você fazer um mapa muito grande, você acaba criando vazios desnecessários, né, não que não vá ter vazios nesse jogo, afinal, né, tá tudo destruído por causa de radiação, mas tem ali a liberdade criativa que precisa colocar as coisas no local, né. Inclusive, o mundo aberto também vai ter ciclo de dia e noite aí, então ele vai ter todo esse clima dinâmico dia e noite, né, que dá aquele ar de realismo aí pro mundo aberto. E vão ter ali, neste mapa, 20 regiões, e cada região vai ter diferenças no seu quesito de bioma, tá? Então tem alguns locais como Cordon, Duga, Pripriat, e esses locais, alguns locais são mais fiéis até à realidade que a gente tem ali de Chernobyl, então isso é interessante de ver, e o mapa parece cativante de explorar. Durante alguns minutos que eu joguei o game, por exemplo, embora fosse meio que um caminho tutorial que eu fiz, logo no começo eu já encontrei casa com alguns inimigos, onde eu ajudei um NPC depois de derrotar esses inimigos, e depois eu encontrei um avião caído, tinha uns itens, tinha um mutante lá, então em alguns minutos de jogo eu já encontrei várias coisinhas menores, mas várias coisinhas ali que eu posso explorar, entrar e pegar itens, por exemplo. E pra comportar esse tamanho de mapa de jogo, o jogo vai ter Fast Travel, mas não é um Fast Travel muito com conveniente, assim, né, abriu, clicou, viajou. Não, a gente vai ter os guias que vai te permitir fazer Fast Travel, então você vai pagar pra eles, e aí você vai fazer esse Fast Travel. A gente precisa ver como é que funciona, né, se é só isso, pagou ou foi, se vai ter algum empecilho a mais, etc, tipo a Dragon's Dogma, né, que você paga, mas você ainda pode ser atacado no meio do caminho. Ainda não sei 100% como é que vai ser esse Fast Travel do Stalker 2, mas vai ter essa opção pra você transitar um pouco mais tranquilamente pelo mapa. O jogo tem em torno de 40 horas de duração de campanha, um tempo muito bacana, mas, né, com esse mapa, se você tentar fazer tudo, ou, sei lá, 100% de exploração do mapa, isso daí pode chegar às 100 horas de gameplay. Então, é um jogo de mundo aberto que pode ter muita coisa pra você fazer, explorar, descobrir, coisas opcionais e por aí vai, e isso estende em muito tamanho geral do jogo pra você. Então, 100 horas é um tempo muito bom pra um jogo de explorar 100%, e 40 horas de campanha pra um RPG, eu acho que é um tempo de campanha muito bom. Assim como os Stalkers antigos, a gente tem os grupos, as facções, e aqui vamos ter também esses grupos, né, alguns grupos controlam diversas áreas do local, onde tem filosofias, estilos diferentes, você pode se juntar até alguns deles, né, então tem esses estilos de facções, que também adiciona mais pontos de vista, mais culturas, entre aspas, diferentes pro jogo, que eu acho muito legal. E também teremos os monstros, né, os mutantes, teremos os mutantes que já vieram dos outros Stalkers antigos, mas também existirão mutantes novos aqui, então teremos inimigos novos. E eles vão ser diferentes visualmente, dependendo do bioma da área. Como foi dito, né, as áreas vão ter biomas diferentes, 20 regiões, e elas têm diferenças de biomas, então a gente vai ter bichos que são relacionados a esses biomas, tá? Uma coisa é que você não pode nadar no jogo, isso aqui é meio aquela clássica desculpa, né, mas você não pode nadar, e eles falam que é por causa da radiação, né, eu pulei na água do jogo e imediatamente eu faleci, eu não sei se eu cheguei a perceber direito, mas eu senti que nem foi pela radiação, é só, assim, você caía na água, tinha animação de que morreu. O jogo não me deu muito um feedback de, ó, você tá falecendo porque isso aqui tá radioativo, sabe? Mas você não pode nadar, tá? O jogo fala isso, você não pode fazer isso. O jogo também não vai ter veículos de acordo com eles, por causa da situação, da radiação, etc, mas vai ter ali o sistema de fast travel, tá? A gente tem as armas e as modificações, existirão mais de 30 tipos de armas, e você pode fazer várias modificações em pedaços de arma ali, né, são mais de uma modificação por arma, e você pode modificar algumas armas, algumas coisas mais simples dessas armas, durante ali você tá explorando, andando ou no combate, e outras, entretanto, você precisa de um técnico ali pra fazer as coisas mais avançadas, customizar ali as suas armas de uma forma mais profunda no geral. Claro que além de modificações, você tem os upgrades que você faz em parte das armas também, né, deixando elas melhores, aumentando, seja a precisão, dano, distância, por aí vai. E, né, requisitos, o jogo teve alguns requisitos revelados aí, ele vai sair no Game Pass, né, mas ele também vai estar disponível em outras lojas, como Steam, acho que é GOG também ele vai estar lá, mas enfim, o jogo teve alguns requisitos revelados, e é um jogo relativamente pesado, porém ele tá muito bonito, tá? Mas são configs assim, vai, dá pra tancar, por exemplo, se você rodar ali no Low, 1080 a 30 FPS, ele pede uma 1060 de 6 GB, o que não é uma placa extremamente avançada. Já no médio, pra você rodar 1080 a 60 FPS, ele já pede uma 2070 Super, uma 4060, tá? E aí a gente já tem já o Heine 1440p, né, que ele já pede uma 3070 Ti, e no Épico, né, você querendo rodar 4K 60 FPS, aí é uma RTX 4080 da vida, mas, né, são configurações bem avançadas. Não achei tão ruim, vamos ver como que vai ser a otimização dele, que é um ponto importante, mas as configs, os specs deles, eu não acho tão absurdo, quanto eu imaginei não, né? Mas vamos torcer pra ser aí, é, um jogo que rode bem, no geral, né? Ele tá tendo alguns problemas que, a maioria já sabe disso, né? O que pode trazer um jogo um pouco mal otimizado pra gente. Multiplayer, o jogo falou que não tem multiplayer ainda, entretanto, é algo já planejado pra ser lançado futuramente, pós-lançamento de Stalker. Então, quando ele sair, ele não vai ter multiplayer, mas no futuro, ele vai ter aí um modo multiplayer lançado pra ele. E por último, também, em relação a mods, o Stalker, né, a empresa do Stalker, ela é bem ali conhecida por ser muito livre pra modificações, e eles falam que sim, assim que o jogo sair, você já pode criar mods pro jogo, modificar, ficar à vontade, mas que no futuro, haverão aí um suporte melhor ainda, né, talvez algum kit, algo do tipo, melhor, eu não sei como é que funcionam muitos mods do Stalker aí, pra quem entende um pouco mais, mas se for em paralelo à Bethesda, como acontece, às vezes eles lançam um kit de mods mais pra frente, que aí facilita ainda mais a criação de modificações, eu acho que deve ser algo nessa linha, mas já desde o lançamento, é permitido fazer mods, não sei como vai ser a facilidade ou não pra isso, mas já pode. E basicamente é isso, o Stalker, ele lança agora, né, no dia 20, dois dias aí de distância que estamos do jogo, ele sai pro Xbox Game Pass, tanto aí no Xbox, no console, quanto no PC, também tá disponível em outras plataformas ali, como a GOG, a Steam, né, e etc, a Steam eu acho que é o principal, a Epic também tá lá, enfim, e é isso, vamos torcer pra esse jogo ser bacana, porque eu estou animado pra ele, meus amigos, e é isso, espero que você gostasse desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no papo, até a próxima e tchau, tchau!